Eu no jornal, o Palmeiras é campeão mundial. E contra fatos, fotos e capas, meu chapa, não há argumentos. Fomos e sempre seremos os primeiros. Afinal, depois do maracanaço de 50, foi a glória alviverde no mesmo palco de 51 que fez nós brasileiros esquecermos de todo aquele zum zum zum. Foi em campo, foi na bola, foi contra campeões sul-americanos, europeus, foi jogando o fim, que chegamos merecidamente ao apogeu. Sete décadas se passaram desde então, e vira e mexe, chega alguém para perguntar mas foi mesmo campeão? Pergunta para o Liminha, que foi ao delírio quando a bola cruzou a linha. Título não se ganha no grito, nem no apito como alguns podem pensar. O mundial é nosso e tem muita gente para provar. Tá aí, deu no jornal, o Palmeiras é o primeiro campeão mundial.